Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Autospoken Market, meu nome é Leandro Guerra. Hoje eu trago, acho que dado o contexto que nós estamos vivendo no momento que eu gravo esse vídeo de um possível início de crise nos mercados financeiros ou pelo menos um momento de extrema volatilidade, acho que é fundamental a gente entender que a gente precisa sempre pensar em como superar esses momentos, que é aquilo que a gente realmente precisa ter em sã consciência quando a gente está dentro do mercado financeiro, que é preparar o terreno para o longo prazo. E aí pensando nisso, eu falei, nossa, acho que tem um assunto ali que eu preciso falar com o pessoal, que são, ao menos, as principais definições, conceitos e estratégias sobre ETFs. E acho que é um momento muito oportuno, dado tudo isso que nós estamos passando agora, para mostrar para vocês o quão maravilhoso pode ser esse mundo. Então vamos lá. Qual que é o objetivo de hoje, tá? É mostrar, e eu chamei esse vídeo não à toa de guia definitivo para os ETFs, porque isso daqui te posiciona com conhecimento para você ir buscar aquilo que melhor te convém. Naturalmente, isso daqui não pode ser uma recomendação de investimento por razões óbvias, porém eu quero mostrar o quanto esse instrumento pode ser utilizado para ter uma vantagem única em momentos, seja de crise ou de calmaria nos mercados financeiros. E aí, pessoal, como eu estava colocando aqui o contexto? A gente vive num momento em que a gente tem um excesso de liquidez e talvez seja considerado liquidez artificial. A gente tem um cenário, incluindo o cenário brasileiro, de baixas taxas de juros. A gente tem, alguns dizem ao menos, que a gente possa estar vivendo um novo período de bolha de empresas de tecnologia. A gente tem um momento de volatilidade nas ações, a gente tem mercados em baixas, pelo menos nessas últimas duas semanas. E aqui, pessoal, eu faço um contraponto muito interessante. Se nós realmente estamos entrando em um bear market, em um mercado baixista, isso daqui é só o começo. E aí eu faço referência, por exemplo, a 2008, onde passamos meses assim, ou de crises precedentes nas quais um mercado baixista pode durar dois anos, três anos, quatro anos. O ciclo mais longo nos Estados Unidos foi mais ou menos de cinco anos e meio, um pouco mais. Então a gente tem que estar preparado para um cenário extremamente adverso. E esse é o objetivo do vídeo de hoje, a gente dá a clareza de como você se prepara para estes cenários eventualmente mais adversos. E aí sempre tem a história dos custos operacionais, que é sempre um calcanhar de Aquiles para quem pensa em investimentos. Então hoje eu mostro para vocês o que é um ETF, o que é um índice subjacente que tem a ver com o conceito de ETF, alguns exemplos, como nós devemos avaliar os ETFs, alguns sites bem bacanas para você sempre acompanhar esse contexto, quais os ETFs hoje são bem interessantes, e falo também da importância do longo prazo e dos aportes regulares. E nesse ponto, pessoal, tem muita lorota aí no mercado, então eu quero mostrar para vocês realmente o quanto vale a pena essa história, principalmente aquele pessoal que fica meio apavorado, fala, nossa, as ações estão caindo, mas eu estou tranquilo. E tem que estar, porque o que te importa? O que te importa? Ai, mas é que eu estou perdendo dinheiro, como é que eu estou tranquilo com a minha ação caindo? Você está perdendo dinheiro no curto prazo, mas quem disse que você está aqui na Bolsa para o curto prazo? Se você está na Bolsa para o curto prazo, você já está fazendo errado, né? Então, vamos entender exatamente todo esse contexto. Ai, não, mas é que eu sou trader. Beleza, então se você é trader, você opera vendido e não enche o saco. É muito simples, né? Então, cada um tem o seu contexto de investimento. Então, aqui é um contexto de quem quer acumular patrimônio, esse daqui é um contexto de quem está pensando em ter uma vida melhor no futuro, e tem um lugar para colocar o seu dinheiro, o dinheiro que ganha ali suado todo dia no seu trabalho. Então, vamos lá, pessoal, começando. Por que nós devemos nos preocupar e pensar em ETFs e o que é um ETF? Muito simples, tá? O ETF nada mais é do que um fundo negociado em Bolsa. E daí vem o seu nome do inglês, Exchange Trade Fund, ETF. Por que um fundo negociado em Bolsa? Porque, eventualmente, você já conhece os fundos de investimentos, certo? Ou, eventualmente, você conhece os fundos de investimentos que buscam seguir a performance de um índice específico. Então, pensa num fundo de investimento que tenta replicar o Ibovespa. Pensa num fundo de investimento que tenta replicar o Dow Jones ou o SP500. Então, eventualmente, você sim, você queria investir no mercado, você, eventualmente, queria ter o Ibovespa como parâmetro, mas você não, você, investidor, pessoa física, você não tem como reproduzir o índice sozinho por causa dos custos operacionais e porque você vai ter que ficar fazendo o rebalanceamento da carteira porque o índice é extremamente dinâmico, muda a cotação todo dia, muda o índice periodicamente para entrar novas ações, para sair de certas ações, justamente para você poder ajustar o percentual de composição dos índices. Então, existe uma série de coisas que dificultam para o investidor pessoal física montar o seu próprio portfólio para tentar, a sua própria carteira, para tentar seguir o índice. E aí, existem os fundos de investimento. Só que o fundo de investimento, você vai numa corretora, você vai numa casa de investimento e fala, ah, eu quero investir naquele fundo. E aí, você fica simplesmente investido no fundo. E se eu quisesse negociar esse fundo na Bolsa? Ora, você pode porque você tem os ETFs. É justamente esse o mecanismo de um ETF. É democratizar o acesso a certas coisas que você não poderia ter antes. É um mercado extremamente lucrativo. É um mercado extremamente, hoje, difundido, principalmente nos últimos 3, 5 anos. E aí, tem o pessoal que fala besteira, né? A bolha dos ETFs. Cara, não tem bolha de ETF. O ETF é um instrumento financeiro que ele vai ter a proposta de seguir um índice específico. É isso que ele está fazendo. Então, hoje, ele tem mais pessoas investindo nisso. Por quê? Sabemos que é extremamente difícil vencer o mercado. Sabemos que essa é uma tarefa muito árdua. Você tem que ter muito tempo de estudo. Você tem que ter, realmente, uma dedicação exclusiva. Não é todo mundo que é para isso. E isso é normal. Isso é normal. Absolutamente normal. Então, só que as pessoas, elas têm também que pensar no acúmulo de patrimônio. Então, a gente sabe que as ações, no longo prazo, elas têm um rendimento superior a qualquer outro instrumento financeiro do planeta. Melhor que ouro, melhor que inflação, melhor que qualquer coisa. Líquido, mediamente, você consegue fazer, pelo menos, 7% ao ano mínimo, na média. Justamente, pensando sempre no longo prazo. Anos melhores, você pode fazer 30%, 40%, 50%, 60%. E anos ruins, você também pode fazer esses valores negativos. Então, na média, você tem, realmente, consistente um ganho de inflação. E esses são dados referentes dos Estados Unidos. Então, é um lugar para você adquirir patrimônio, para você crescer o seu patrimônio, para você montar uma reserva para o longo prazo. E o ETF é um instrumento que vai te proporcionar, justamente, você, eventualmente, seguir mercados específicos para garantir que você tenha esse retorno no longo prazo. garantir no sentido de que, se ele for, realmente, reproduzir esses eventos, no prazo, você vai estar na certeza de que você vai seguir ali o que estiver acontecendo. Então, resumindo, é um fundo de investimento que acompanha o desempenho do seu índice subjacente. E aí, a palavrinha subjacente, agora, é o que você precisa ter muito em mente. E ele pode ser comprado e vendido na bolsa de valores, normalmente, como se fosse uma ação. E aqui é a parte maravilhosa, porque até para os colegas que fazem trade, você pode fazer long short de ETF, você pode fazer uma série de outras estratégias, pensando num fundo específico aqui. Então, quais são as principais vantagens desses fundos negociados como ações? Ele pega o melhor do universo dos fundos de investimento, e ele pega o melhor do universo das ações, e aí ele vai te trazer coisas como custos operacionais reduzidos. E aquele exemplo que eu falei, ah, eu quero comprar ações tal qual eu reproduza o Ibovespa. Imagina você ter que comprar todas as ações do Ibovespa, no percentual que ele realmente segue, aí você fala, ah, eu posso comprar o mini índice, mas você não vai investir em mini índice para o longo prazo. Você pode investir em BOVA11, que é um ETF, mas não mini índice. Então, justamente o BOVA11 vem para resolver esse problema. Então, ao invés de eu fazer mais de 20 ordens de compra para pagar a corretagem para cada uma delas, eu pago a corretagem do BOVA11. Só um papel. Então, custos operacionais reduzidos. A capacidade de você fazer a diversificação, porque, ah, eu vou colocar todo o meu dinheiro em OGX, ou todo o meu dinheiro em Petrobras. Legal, e aí? Caiu tudo, né? Fazer o que a gente chama, né, no inglês de stock picking, ou você escolher as ações, você pode dar sorte de ter feito uma análise correta e ter escolhido as ações corretas, ou, eventualmente, o contrário pode acontecer. Seguindo o índice, se eventualmente uma ação ficar ruim, tipo a AGX, tira ela do índice, coloca outra no lugar, e você não precisa se preocupar com isso, porque você está comprado no índice, baseado no seu ETF. Acessibilidade. Imagina agora que você pode ter acesso aos mercados, ou as ações no exterior, em dólar, através dos fundos, através dos ETFs. Então, acessibilidade é um outro ponto. A segurança. A segurança é no sentido de que eu sei, exatamente, avaliando o bom emissor dos ETFs, eu tenho, eventualmente, a mesma segurança de custódia que eu tenho das ações. Então, é algo que você vai ter, é um título, ele pertence a você. Você tem a gestão profissional por detrás, porque eu estava me referindo aos índices que fazem a sequência de um índice conhecido, como o Dow Jones, ou o Ibovespa, ou a Nasdaq, ok? Só que, eventualmente, você tem ETFs que eles são projetados para outras coisas. Por exemplo, você sabia que tem um ETF de fundo imobiliário internacional? E aí, você tem a gestão profissional disso, porque ele é como se fosse um fundo. Só que ele oferece isso em cotas que são os ETFs, né? Analogamente falando, que você pode fazer o trade, né? Você pode fazer as operações na Bolsa. Então, você pode contar com gestão profissional de profissionais, nesse caso, dos investimentos, para poder ter acesso a instrumentos financeiros que você jamais teria. E aí, você tem também a história da liquidez, porque, eventualmente, eles são mais líquidos ou mais acessíveis do que um fundo tradicional que você possa querer adquirir ali diretamente com uma instituição específica. Então, essas são as principais vantagens dos ETFs. Quais são as desvantagens? São mais ou menos aquelas mesmas das ações. Você, eventualmente, pode ter o problema da volatilidade, você pode ter um ETF que seja mal administrado, você tem também o cenário das desvantagens, e aí a gente resolve isso entendendo alguns conceitos. O primeiro ponto. O que é o índice subjacente? Que é aquilo que eu mostrei ali das características, tá? do ETF. E aí, pessoal, essa apresentação que eu estou mostrando para vocês aqui, está disponível lá no site, no autospokemarketing.com, lá na área do blog. Tem o link aqui no primeiro comentário que eu vou deixar. Então, você pode pegar isso daqui para você, não tem problema nenhum. Se você for reproduzir isso daqui de alguma forma, por favor, mencione a fonte, porque deu um belo trabalho construir isso aqui para vocês. Então, pelo menos, mencione a fonte, por favor, e para a gente poder continuar seguindo o trabalho. O que é o índice subjacente? Você, nesse contexto, já pode imaginar que é aquilo no qual o ETF se baseia para seguir. Então, tem os mais comuns. Eu posso ter, hoje em dia, um ETF de Bitcoin, posso ter um ETF que segue o SP500, segue a Nasdaq, segue o Ouro, segue a B3. Então, o conceito de índice subjacente, ele é justamente esse daqui. Ele é aquele ativo ou cesta de ativos ou instrumentos financeiros, na qual o ETF vai tentar seguir o valor do índice subjacente. E por que isso é relevante? Porque a gente entra num ponto que é o seguinte, os fundos negociados em bolsa, os ETFs, eles estão disponíveis numa ampla variedade de classes de ativos e outros mercados. Esses daqui são só uns exemplos. Você tem índice, você tem, perdão, ETF, que ele segue, por exemplo, o mercado imobiliário chinês. Você tem índice que segue, você tem ETF que segue, por exemplo, Short Brasil. Tem um ETF que chama Short Brasil, ou seja, ele opera vendido nas piores empresas brasileiras. Ele está com um puta retorno positivo, coincidentemente, nessas duas últimas semanas. Então, existe uma variação maravilhosa disso, de commodities, etc. Então, assim, é um universo fantástico que você tem acesso hoje em dia por causa dos ETFs. E um exemplo de ETFs. Você nunca viu um ETF antes. Esse ETF aqui é um ETF particular que eu tenho em carteira. Não é uma recomendação de investimento. É simplesmente um relato. Eu tenho esse cara aqui. Ele chama iShares MSCI Emerging Martins ETF. O ticker dele, a siglazinha é EEM. O que é esse cara aqui? E aí é a história, pessoal. Você fala assim, nossa, onde a gente consegue informação? Isso daqui está no site. Se você lê, lê o prospecto. Isso daqui está no site. Eu aprendi isso daqui olhando o site. Então, esse é um ETF no qual o emissor é a BlackRock. E aí, esse ETF aqui, olha a descrição que ele dá. Ele fala aqui, esse ETF, ele tenta seguir os resultados de um índice composto em empresas de médio e grande porte dos mercados emergentes. Então, é um índice volátil, é um ETF, perdão, volátil, é um ETF arriscado, só que é um ETF muito legal. E aí, lembra aquilo que eu falei sobre o que você precisa analisar no ETF e as coisas que você precisa prestar atenção? Olha aqui o seguinte, olha esse gráfico aqui. Você tem duas linhas e esse gráfico é a performance de 10 mil dólares investidos desde o começo do ETF. Então, hoje, quem colocou 10 mil dólares lá no começo, 10 mil reais, não importa a sua moeda, hoje você teria 60 mil. Multiplicou por 6 o dinheiro, tá? E olha que você tem aqui uma quantidade de tempo gigante no qual ele ficou de lado. E aí, entra a história do longo prazo que eu vou falar pra vocês no final do vídeo. O que te importa isso aqui? Você tá acumulando dinheiro. Então, tem que ter paciência. Mas a gente vai chegar lá. O que você precisa prestar sempre atenção em qualquer ETF, não só nesse aqui, e aí você começa a entender se o ETF é bom ou não. Você tá vendo que ele tem duas linhas aqui. Ele tem uma linha de performance verde e uma linha de performance azul. A linha de performance verde é o benchmark, tá? É o índice dos mercados emergentes mesmo. O ETF, lembra, ele é um fundo que ele tenta mimicar aquele índice. Então, o seu gestor vai ser tão bom quanto o desempenho do fundo seja igual àquele benchmark. Difícil ser maior porque ele tá tentando simplesmente reproduzir, mas ele tem que ser o mais próximo possível. Então, você vê aqui que eles fizeram um ótimo trabalho no começo, eventualmente nos últimos 4 anos tem se deslocado um pouco. Talvez pela volatilidade, talvez pelos custos operacionais. Então, é uma coisa pra prestar atenção. Mas o que você tem que procurar é um ETF, um emissor de ETF na qual a linha de fundo, a linha do rendimento do fundo e a linha do benchmark sejam praticamente iguais. Ou, eventualmente, se for melhor o fundo do que o próprio benchmark, ótimo. Nesse caso, se ele não estiver simplesmente querendo fazer a cópia daquele segmento, se for um fundo ativo, ele tem que ser muito superior, se for um ETF ativo, ele tem que ser muito superior ao benchmark para significar que eles estão fazendo um bom trabalho. Mas, no mínimo, isso daqui você precisa ter. E dentro da explicação do ETF, você vê o que o ETF tem. Olha, ele mostra aqui para você quais são as taxas, quais são o número de pessoas que tem aquele ETF, qual que é o valor que ele administra, ele mostra a bolsa que ele é negociado e ele mostra a parte da composição da carteira. Então, aqui você vê, ó, eu, hoje, invisto. Em Alibaba, eu invisto na Tencent, na Samsung, várias outras empresas que, individualmente, seria difícil ou quase impossível para que eu pudesse fazer o investimento, só que por esse ETF eu consigo. E esse ETF, ele lista essas empresas do mercado emergente, então, aqui eu tenho exposição à China, tenho exposição ao Brasil, tenho exposição à Índia, de um modo geral, incluído aqui nessa cesta de ativos. Pensando no longo prazo, são mercados emergentes, é um mercado mais arriscado, né, mas, eventualmente, tem ali a possibilidade de um ganho interessante. E aí, ó, quais são os setores que ele tem? Setor financeiro, setor de tecnologia da informação, consumo, comunicação, energia, está tudo no ETF, está tudo descrito no ETF. Tá, 34% é China, 12% praticamente Taiwan e Coreia do Sul, Índia e Brasil, África do Sul, é realmente ali a galera emergente mesmo. Então, por isso que tem uma bela de uma volatilidade, né, você tem aqui de pelo menos 15%. Se a gente for lembrar das aulas que eu falo pra vocês de estatística, se você for esperar aqui em um momento de queda, você pode ter aí um desvio padrão, dois até três desvios padrão, né, que a gente espera ali. Então, eu posso ter uma queda desse ETF, num momento de crise ali, que pode chegar aí a uns 30%, 40% e eu ainda vou estar dentro de ali próximo a dois desvios, que foi mais ou menos o que aconteceu aqui em 2008. Olha qual a queda gigantesca. Só que, se você tá comprando sempre, fazendo o acúmulo, você compra um monte aqui. E olha o quanto você ganha de dinheiro depois. Então, não precisa da crise. Não precisa se preocupar com a crise. A crise, ela vira oportunidade. Ai, mas por que você não vende tudo se tá em crise? Eu não sei quando vai fazer a parte do fundo. Eu não sei. Admito, não sei. E ninguém sabe. Ninguém sabe. Se alguém acertou, é porque ficou falando tanto como um papagaio que uma hora realmente acerta. Mas ali, no olho do furacão, ninguém sabe quando vai acabar. Então, pra que eu vou gastar o meu tempo e a minha energia tentando adivinhar um negócio que é impossível de ser adivinhado? Eu continuo um plano de aportes. Um dia vira, porque a tendência de longo prazo é de alta. E aí, eu vou discutir isso com vocês, o porquê. E aí, a gente gasta energia fazendo as coisas certas, que é trabalhando e ganhando dinheiro pra gente colocar aqui pra acumular mais dinheiro pro futuro. Enfim, voltando. Isso daqui é um exemplo de ETF. O emissor é a BlackRock e aqui tem toda a informação. Então, qual que é o contexto que eu quero dar pra vocês aqui? É que a informação que você precisa do ETF está no site da empresa emissora. Só que aí, naturalmente, as pessoas podem ter a dúvida. O que devemos avaliar antes de investir num ETF? E aqui eu trouxe pra vocês alguns pontos interessantes. As coisas que você precisa saber. O primeiro, quem é o emissor e o gestor do ETF? Então, você tem Vanguard, você tem a BlackRock, você tem diversas empresas de renome que são instituições sólidas que fazem a emissão e a gestão daquele ETF. Você tem que olhar quem que faz. Porque ele não pode sumir do mapa de um dia pro outro. Igual uma ação. Você não olha a ação, quem é o dono, ou deveria, né, olhar quem é o dono, quem é a empresa, o que ela faz, como ela é gerida. É a mesma coisa no ETF. Não muda. Então, você tem que sempre prestar atenção quem é o emissor e quem é o gestor. Qual é a composição? Quais são os mercados que esse ETF está exposto? Qual que é a moeda de exposição? E olha que legal. A moeda, por quê? Eu vou ficar exposto em... em peso venezuelano? Não vou. Quero ficar exposto em dólar, quero ficar exposto em libra e esterlina, quero ficar exposto em euro, que são moedas mais sólidas. O bom e velho dólar é o porto seguro do planeta. Então, por que não? Garantir o seu poder de compra investindo em um ETF que te dá acesso a outros instrumentos financeiros e ainda te protege da variação campeão e da inflação. Olha que fantástico. Então, você tem que sempre ter em mente isso daqui. É um ETF passivo ou ativo? E aí vai depender do seu perfil de investimento. Aquele ETF ali, ele é passivo porque ele segue um benchmark. Ele tem o propósito de seguir um índice. Os ETFs ativos, eles querem ganhar mais do que um benchmark. Então, vai ser naturalmente mais agressivo, eventualmente vai ter uma taxa maior de administração, eventualmente tem uma taxa de performance, mas aí você tem que olhar esse contexto e aquilo que eu falei. Qual é a performance em relação ao benchmark? Está seguindo bem? Está fazendo o trabalho direitinho? É isso que você precisa saber. Qual é a liquidez disponível? É um ETF que se eu precisar vender hoje, vai ter gente na parte compradora, se eventualmente aconteceu alguma coisa ou se eu quiser mudar minha posição. Então, a liquidez é sempre um tema relevante. Quais são os custos operacionais? Porque existem custos operacionais. Tem a corretagem que você vai pagar para adquirir o ETF e tem a taxa de administração do ETF que é descontada da cota, porque é igual a um fundo. Então, naturalmente, quanto menor, melhor. E a história? Os dividendos que as empresas pagam, eles são reinvestidos ou eles são distribuídos? Naquele ETF que eu dei ali de exemplo, eles são distribuídos, eles não são reinvestidos. Então, a cada três meses, mais ou menos, que é o que eles pagam, eu recebo os dividendos proporcionais às cotas que eu tenho ali daquele ETF, a quantidade que eu tenho daquele ETF. Ele reinveste, dependendo do ETF que você quer? Isso eu acho que é uma coisa interessante saber, dependendo daquilo que você está procurando. Se você quer uma receita de dividendo, ou até se você quer simplesmente fazer o acúmulo pelo próprio ETF, então saber se eles são reinvestidos ou distribuídos é uma coisa interessante. Esses são os seis pontos principais que você precisa saber para avaliar um ETF. são, assim, no mínimo, talvez existam outros, eu quis pegar, assim, o principal, eu falo, cara, Leandro, eu não conheço ETF, o que eu preciso? No mínimo, você precisa entender esses seis pontos aqui para você montar exatamente a sua estratégia. E quais são os sites mais legais para a gente saber mais sobre ETF? Horas. Tem alguns aqui, tem pelo menos uns três aqui muito legais. Primeiro que é esse aqui, ETFdv.com, onde ele tem, particularmente, uma parte lá dentro desse site, ele tem a parte que é paga, mas você pode absorver muito aqui de forma gratuita, ele tem ali a seção de screener que ele mostra por tipo de ativo, então, bonds, commodities, moedas, equities, que são as ações, volatilidade, restate, ele tem tudo, e ele tem, justamente, uma tabela. Fala, cara, eu não sei quais são os ETFs. Vai lá, vê, tem a lista aqui, olha só que legal, e aí você tem acesso a diferentes ETFs que você pode avaliar ou não para investir. Ele tem um site muito bacana. Um outro muito legal é o que chama ETF.com e ele tem, basicamente, um monte de coisa. Informação de notícias, tem até um mini curso lá, gratuito, que você pode fazer para aprender mais sobre ETFs, que é o ETF University. Tem muita coisa legal, estratégias, discussões, etc. E lembra que eu falei, você tem aqui um ETF que ele está com 100% de ganho, que é o de VIX, o de volatilidade. Naturalmente, com o mercado louco dessas duas últimas semanas, esses caras aqui são despontando. Mas só para mostrar para vocês que existe ETF hoje em dia de quase tudo. É muito legal, é muito legal mesmo. Um outro site que é o meu preferido para muitas outras coisas é o Sikin Alpha. Então, eles têm duas coisas lá dentro do Sikin Alpha. eles têm a parte de análise dos ETFs. Então, para você ficar informado no mercado. E aqui é só informado, pessoal, não é ficar bitolado. Isso daqui você não tem que passar o seu dia lendo isso daqui. Eventualmente, gasta sua energia com outras coisas. Você vem aqui, você acompanha, mas você não precisa gastar mais do que meia hora nisso daqui. Você vê aquilo que te importa. E uma outra parte bem legal, eles têm um podcast. E aí o podcast, que chama Let's Talk ETFs, ele justamente vem com algumas outras análises e tal. Então, você pondera aí o seu tempo, você sabe muito bem como cuidar da sua vida. Então, você consegue observar tudo através desses sites aqui principais. E aí a gente vai para a parte, né? Tá, mas quais ETFs eu devo escolher? Isso é uma escolha sua, isso é pensado em qual que é o seu objetivo de longo prazo. Aqui tem os nomes de alguns que eu acho muito legal, muito legal mesmo, tem em carteira. Então, acho que vale a pena. Então, você tem o Vanguard Global XUS Real Estate ETF, que é o VNKI. Esse VNKI, ele é o fundo imobiliário dos ETFs investindo em mercados asiáticos. Tá, então, só que estou dando só a descrição disso daqui, como eu disse, não é uma recomendação de investimento. Isso daqui eu compartilho uma coisa minha, tá? O Invesco QQQ Trust Series E, ele é o índice que replica a Nasdaq, tá? Então, o código dele é QQQ. E, bem, empresa de tecnologia, o que você vai fazer? É a vanguarda do planeta, né? Você tem o iShares Emerging Markets, iShares é a emissora, né? A BlackRock, o código, o ticker do ETF é o EEM, que é aquele que eu mostrei ali atrás, tá? Você tem o Now Small Cap fundo de índices, que é o SMAC11, que é um índice de Small Caps, e você tem um principalmente para você que está no mercado brasileiro, que é, assim, um chuchu se você tiver isso parte dentro da sua estratégia, que é o SP500 Brazilian Real Index. Esse cara aqui, além de você investir no SP500, ele ainda é atrelado ao dólar, você ganha a variação cambial, você protege, você protege o seu investimento, ainda na variação cambial. Então, esses caras aqui, se você quer pegar a informação para saber por onde começar, eles são esses caras aqui, eu acho que vale muito a pena. Quando você vai lá nos outros sites, tem todo o resto da lista, por exemplo, o Screener aqui, aí você, baseado na sua estratégia, baseado nos seus objetivos, você decide qual que é o melhor ETF para você. Esse daqui, como eu disse, são uns que eu já acho bem legal para você pensar e começar a olhar e ver como funciona e acompanhar justamente para no futuro você fazer a sua própria decisão de investimentos. E aí, pessoal, a parte mais importante é exatamente o seguinte, nós podemos estar no início de uma grande crise, certo? Esse é o grande ponto. Isso pode durar anos. O que você não pode fazer é, um, se desesperar ao ver caindo 20%, 30%. Ah, Leandro, mas caramba, como que você não vai se desesperar e ver que caiu 20%, 30%? É simples, você está pensando no longo prazo. Isso daqui é investimento para o longo prazo. Eventualmente, você vai ter volatilidade no curto prazo porque isso daqui é renda variável. E renda variável varia. Se todo mundo exatamente soubesse tudo, nem existia nem mercado. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, você precisa ter um planejamento financeiro e fazer aportes regulares. Sempre. O que é o aporte regular? É você ter um plano de investimento na qual, a cada mês, ah, Leandro, eu não tenho dinheiro todo mês, bimestre, Leandro, eu não tenho dinheiro todo bimestre, trimestre, Leandro, eu não tenho dinheiro todo trimestre, quadrimestre, cara, não importa. escolha uma frequência, mas na qual, seja uma frequência que você consegue se comprometer e invista todo mês, faça os aportes regulares. Por que que eu encho o saco de vocês com os aportes regulares? Vou pegar esse exemplo aqui, tá? Voltando lá naquele ETF. Então, vamos lá. Você, imagina o seguinte, imagina o pior, imagina que você começou a investir no ETF no pico. Então, vamos pegar esse cara aqui, tá? Você começou a investir aqui no pico, final de 2008, tava no frenesi, igual a gente tava no frenesi no final de 2019, né? Ah, ali e tal, comecei a investir aqui no pico. Comprei. Se você simplesmente comprou e tá esperando no longo prazo, você levou 10 anos pra voltar pro valor que você tinha antes. Concordo, é um puta desperdício de tempo. fora que você perdeu mais da metade da grana aqui, tá? Se você faz os aportes regulares e essa é a ideia de você fazer investimento na bolsa, você não fazia acumulando a poupança na renda fixa? Aqui é a mesma coisa. Comprei aqui, na pior das hipóteses, tá? E aí, só que eu compro todo mês. Então, eu comprei na alta, comprei na média alta, comprei na baixa, comprei na super baixa, comprei quando tava subindo, tal. Quando passou simplesmente o fim da crise, você já tava provavelmente no lucro. Mesmo que não tinha voltado pro topo, porque você comprou em todos os momentos. Olha a importância disso que eu tô falando, pessoal. Olha a importância disso, tá? Você voltou no final de 2009 já no lucro. Mesmo que ele tenha ficado aqui na lateral, esse cara paga dividendo, você reinveste o dividendo, você tá comprando em todos esses estágios aqui. Quando ele subiu de novo, tá? Lá na frente, você tá ainda mais no lucro. Então, você tá entendendo qual que é o ponto? Ah, Leandro, mas e quem investiu no Nikkei? E o Nikkei tá em queda faz 20 anos. Tá? Mesmo que você tenha investido no topo do Nikkei, tem que fazer a conta, tá? mas caindo e ele eventualmente quase lateral. Vou pegar o exemplo real aqui. A Itália também, além do Nikkei. Você pega o Futsi Mib, né? Que é o índice da Bolsa de Milão, ele ainda não se recuperou da crise de 2008. Mas nos vales, nos fundos, ele distribuído numa carteira, aportes mensais, você não perdeu dinheiro ali, com certeza, porque você pega a valorização lá de baixo para as coisas mais altas. Óbvio, você deixou de ganhar eventualmente. Aí é que tá. Não tô falando que é o santo grau. Eu só tô falando que eventualmente quando você vai para coisas boas e você tem essa estratégia consistente dos aportes regulares, é onde a margem que acontece porque você tem uma coisa chamada de juros compostos. Então, essa é a grande coisa. Você sempre tem que avaliar para eventualmente assumir, de fato, uma perda e mover para alguma coisa mais eficiente. Mas, eventualmente, você colocando a sua grana em coisas realmente relevantes como o mercado norte-americano e outras coisas do tipo, você tem uma chance muito maior de sucesso. Isso é que é muito importante. E por que isso, pessoal? Olha isso daqui. E a propósito, é a recomendação de investimento. Não tô com o livro aqui na mesa, até procurei, mas é esse livro aqui. Stocks for the Long Run. Isso daqui é um puta livro pensando no longo prazo. Esse daqui é o estudo que o livro fez. Obviamente, é desde 1802. Mas você vê que isso daqui, já descontado a inflação, já descontado a perda, tudo, 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 já descontado. Isso daqui, líquido, 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 líquido. Você tem um retorno anual médio de ações de 6,6%. E qual que é a parte importante disso aqui? Ações sempre, no longo prazo, vão render mais do que qualquer outra coisa. sempre, sempre. Até o ouro, a galera pira no ouro. Puto, o ouro é uma droga, cara. Você não consegue carregar esse negócio, você não consegue fazer nada com o ouro. E olha aqui o resultado do ouro. Então, ele serve para proteger capital, mais ou menos, mais ou menos. Isso daqui é controverso, não é mais ou menos. Controverso. Independentemente disso, eu quero chamar para as ações. E por que para as ações? É um raciocínio lógico. O porquê que as ações sempre, sempre vão ganhar no longo prazo. As boas, obviamente. Por quê? Existe um risco ali envolvido. E sempre que existe um risco, existe uma coisa que é chamada prêmio sobre o risco. O prêmio sobre o risco é o que faz as boas ações valorizarem mais que o resto. Por quê? Porque se você está colocando a grana numa empresa e essa empresa está sendo bem-sucedida, qual que é o risco dela não ser bem-sucedida? Tem o risco do capital, tem o risco... O mercado financeiro é maravilhoso. Não é malvadão. E não é capitalismo malvadão. É lógica. É lógica. Existe um risco associado àquele investimento que é o risco que o capitalista toma e eventualmente ele tem que remunerar o capital. É simples. E essa remuneração do capital é a valorização das ações no longo prazo. Os títulos públicos que são os bondes por exemplo em nenhum país são eles vão dar mais retornos que a ação no longo prazo. Nenhum país são. Ah, no Brasil dava mas o Brasil não era um país são. Gosto, gosto mas convenhamos é uma anomalia você ter juros de 50% ao ano líquido com quase grau de investimento. Não existe. Tanto é que hoje está 4%. A realidade bate na porta pessoal a gente querendo ou não olha isso daqui querendo ou não a realidade vai bater na tua porta um dia você negando ela ou não você achando que ela é errada ou não a realidade vai bater na tua porta não tem chororo então no longo prazo as ações boas ações boas ações obviamente elas pagam o risco e elas remuneram muito mais do que qualquer outro tipo de ativo então por isso que isso daqui funcionou nos últimos 200 anos provavelmente vai funcionar nos próximos 200 anos pelo simples fato de que você tem um prêmio sobre o risco se não for assim não faz o menor sentido ninguém sair pela porta da casa e tomar risco na vida não faz o menor sentido porque é uma coisa inerente da vida se a vida não estiver mais te remunerando por isso não faz sentido ter esse tipo de coisa né então pega esse conceito e aí você consegue entender de uma maneira muito simples sem matemática sem nada mas o porquê que isso daqui tende a funcionar também de novo pelos próximos 200 anos obviamente você vai ter períodos né em que você tem crises você tem períodos de estagnação normal são ciclos econômicos vê a live que eu fiz que está aqui sobre os ciclos econômicos você vai entender tudo isso que eu estou falando e pensando nos ciclos econômicos lembra a gente estava num boom de empresas de tecnologia porque a gente estava na parte de expansão do ciclo econômico eventualmente agora se a gente estiver numa parte de retração do ciclo as empresas relacionadas ao setor financeiro pagador de dividendos elas tendem a ter uma uma resiliência maior esse tipo de coisa e você tem uma volatilidade maior nas empresas de tecnologia então assiste aquele vídeo lá eu acho que faz muito sentido também corroborado com esse aqui beleza pessoal espero que isso daqui sirva como guia definitivo para você entrar nesse mundo dos ETFs dê aquele seu like aqui no vídeo eu peço isso justamente para o YouTube distribuir mais é assim que o algoritmo deles funciona é assim que é feito o sistema do YouTube então por favor compartilhe clique no like e se inscreva no canal ative as notificações para você sempre ficar ligado aí em tudo aquilo que eu falo aqui no Autos.com e Marketing muito obrigado por ter assistido aqui até o final é um grande prazer que eu compartilho esse conhecimento com vocês um grande abraço e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.